Para cantar esse verso O meu pensamento não erra Sou gaúcho da capital Sou como um toro que berra Eu canto de improviso No interior e até na serra Por isso eu não desisto Todos amigos de Cristo Nos talentos da nossa terra Talentos da nossa terra Por isso eu vou homenagear Vou procurar lá no Face E na hora compartilhar E eu cantando No improviso Lá também vou pra orar É como um raio de luz As músicas de Jesus Com o amigo Selomar